Bom dia minha gente Estou aqui com mais um vídeo O vídeo de hoje eu vou fazer uma falada Vou colocar o porco aqui Lavar aqui logo, que tem muito sal Uma alcatada de porco E depois eu vou colar no fogo lá para restaurar Vou colocar o que tem um filtro ... 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 E aí 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 é melhor que Coisa que só né E aí E aí E aí E aí ? e aí E aí E aí E aí Pois é, minha gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dá aquele like lá, deixe seus comentários, vai ficar boa essa fala, essa falada, o que a fábrica. Vou pegar essa panela aqui, a água aqui, escalar, vou cortar a cadeira, e essa calabresa é da fumada, né? E aí tá lá também, tá lá também. Tá lá, 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 lá. Tá lá, lá, lá daqui, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom? É muita coisa de pouco aí, a calabresa é pouca. Pois é, minha gente, quem tá chegando agora, os meus vídeos, se inscreva, compartilha, fiz assim, né? e aí 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 Vou escaldar o Mocotó de Porco e a Shark, que é o voto, beleza? Bom minha gente, voltando ao vídeo, já escaldei aqui a Shark, ou jabá, cada um que fala o que quiser Aí tem estela de porco e Mocotó de Porco Já cortei aqui a linguiça, a calabresa A fava já está aqui, na panela Vou jogar tudo na panela agora Jogar tudo na panela Olha aí, gente, como é que está aqui? Olha a luzinha Paralzinho, né, que ele dei? Cominho Um pouco de pimenta do rei Agora vou pôr água aqui Mais um pouco de pimenta do rei Muito bom Agora vou pôr água aqui Então, vou pôr água aqui Vou pegar tudo na panela E aqui ó. Esse tempero aqui ó. Tempero caseiro. Pronto minha gente agora. Quando tiver pronto eu volto com o vídeo. Valeu. Olha minha gente como ficou aqui ó. Aqui ó. Favada aí ó. O prato aqui ó. Caldozinho né. Olha como ficou. Isso aí minha gente. Quem não for inscrito no meu canal. Se inscreva. Dá aquele like. Ativa o sininho lá. Todos ficam com Deus. Deus e até o próximo vídeo.